Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver o vídeo da Zoe Sato, querendo usar o sapato Sabrina e também com uma amiguinha nova. Vamos lá? Ela quer pôr o salto. Não, é o outro pé. Quer pôr o salto alto, né menina? Põe o outro pé. Isso. Ai, que difícil, né Zoe? Difícil, vai. Vai machucar, Zoe, é perigoso. Vai, anda. Olha, no salto alto, tá andando a Zoe. Muito bem, Zoe. Vovó? Vovó, irmã. Você viu a Zoe no salto alto? Dita. Como que é a Zoe? Cadê o abraço delas? Cadê o abraço? Não, não. Ai, dá o abraço. Ai, que amor. Eu não tenho o macaco. Você quer ver o macaco? Não tenho. Não tenho o macaco pra vocês verem? Uhum. A Juju é o que sua? Sua amiga. Fala, amiga. É a modita.